Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal diretamente da Toyota Rodobens Rio de Janeiro em parceria com o Saticar Punt News, mostrando SW4 Diamond 2023, um SUV muito, mas muito bruto. Vou mostrar todos os detalhes desta versão que chega por R$ 420.090. E aí, é o melhor SUV da categoria, trazendo os sete lugares? Quero muito saber a opinião de vocês. Bastante Black Piano, passando por cima do conjunto óptico, na grade também. Falando em grade, logo da Toyota, onde traz o radar do ACC. É um carro bastante seguro, já vem com o sistema Toyota Safety Sense, já me aprofundo mais. Para-choque também, nesse tom em brilhante, trazendo a câmera frontal do conjunto 360. São linhas diferenciadas, bonitas. Na parte de baixo, esse aplique em prata, dando contraste. Iluminação Full LED, farol se estende bastante para a lateral, com máscara negra. Vem dois projetores, iluminação alta fica aqui no cantinho. Farol auxiliar de neblina também na cor branca. Sensor de estacionamento e bem discreto aqui, mais embaixo, a luz de seta. Uma linha bem acentuada, cortando aqui o capô, se interligando com o desenho da grade. E a lateral, a gente já percebe toda essa brutalidade dos SUVs da marca, também presente no conjunto de rodas. Um design legal, mesclando dois tons de acabamento. É um pneu 26560 Aro 18. Proteção plástica em cima da roda. Tem aqui o parabarro, estribo, escurecido. Assim como no retrovisor, mas já é um brilhante. Repetidor de seta, câmera lateral e uma iluminação de cortesia. Mais brilhante na coluna A, B e C. Na verdade, aqui na B é um preto fosco, né? Mas o teto é nesse estilo. Vem também o rack em cinza. Cromado na parte inferior, na maçaneta a mesma coisa. Onde vem com o botão do QLA e chave presencial. Sensor de ponto cego, também presente. Rebatimento elétrico. E a roda de trás vem com freio a disco, logicamente. Detalhes de acabamento da caixa, para vocês conferirem. Aqui no Fast Car View você não perde nenhum detalhe. Novamente o parabarro. Detalhes da traseira, meus amigos. Assim como na parte frontal. Uma iluminação bem grande, né? Se estendendo aí pela lateral. Pegando bastante a tampa do porta-malas. Assinatura em LED. Já já acendo para vocês. O nome, Toyota SW4. Mais detalhes em preto. Logo da Toyota. Brake light integrado no aerofólio. Câmera traseira. E o nome da versão Diamond. Mais abaixo aqui, a gente encontra esse acessório. Você coloca por fora, escrito SW4. E o para-choque, com mais tom escurecido. Sensor de estacionamento. Iluminação refletiva. E lanterna de neblina. O estepe fica aqui embaixo. E vou mostrar para vocês agora. Porta-malas. Abertura elétrica. Ponto positivo também. Facilita aí o dia a dia. E como eu falei no início do vídeo. É um carro com sete lugares. Então a gente tem o espaço um pouquinho reduzido. Mas até que é interessante. Vou deixar a litragem certinha para vocês. Beleza? Vocês estão vendo aqui este banco no esquema preso. Facilita aí também se você quiser carregar mais algumas coisas. E é bem fácil da gente fazer esse movimento. Basta fazer isso aqui. Que ele já rebate. Para você deixar ele vertical. Tem que puxar mais uma vez. Aí sim. Ele libera. Aí você prende aqui juntamente. Onde está o cinto. Certo? Bom. Aqui é tudo forradinho. Vem com um ganchinho. Desse lado aqui a mesma coisa. Tomadinha. 12 volts. Presente. PQP da terceira fileira. Iluminação. Mais acima. E saída de ar também. Para todas as pessoas que vierem aqui atrás. Mais acima. Proteção plástica. Em toda a tampa. Com o subwoofer do som da JBL. Tem um buraquinho aqui para auxiliar no fechamento. Mas não precisa. Porque traz esse comando. Para a gente fechar de forma elétrica. Automática. E aí pessoal? Bonito esse carro, né? Olha, o aerofólio bem pronunciado. Com um desenho esportivo. E esse cromado percorre praticamente toda a área em vidra assada. Inclusive aqui na traseira. Vamos ver detalhes internos. Deste SUV. Essa versão, ela é bem bonita por fora. E também por dentro. Olha só. Acabamento aí num tom claro. Mesclando com o escuro. Assim como na porta. Nessa parte de cima, o material rígido. Plástico duro. Mas vem aqui na lateral um couro bem macio. Onde encostamos o braço a mesma coisa. Maçaneta encromado. Iluminação ambiente. Bem fininho aí, ó. Dando um requinte. Mais brilhante. Onde encontramos os comandos dos vidros. Todos elétricos. Um toque. Rebatimento do retrovisor. Também ajuste. Você faz nesta roldana. Mais abaixo. Saída de som. Porta objetos. Porta garrafas. Iluminação. Material rígido. Como eu falei. Som JBL. Aqui em cima um Twitter. Vários comandos relativos à visão das câmeras. Limpeza de catalisador. Barulho do sensor de estacionamento. Abertura do porta-malas. Abertura do combustível. Tem aqui da tampa do motor. Pedaleiras normais. E esse banco, galera. Olha só que bonito. Confortável. Mas eu achei ele um pouquinho duro assim quando você aperta, né? Mas quando você senta, realmente ele te dá um conforto bacana. Abas pronunciadas. Mesclando couro de duas cores. Um branco. E esse aqui um pouquinho mais escuro. Só é complicado a questão da sujeira, né? Mas na estética é muito legal. Tem aqui os ajustes elétricos de altura. Profundidade. E esse carro já traz sete airbags. Vamos entrar. Para a gente conferir aqui essa interna. É um carro bem alto. Então tem aqui esse auxílio. Para te ajudar na hora de entrar. O volante forrado em couro. Com esse detalhe aqui, ó. Que parece ser uma madeira legal em brilhante. Logo da Toyota. Comandos do painel. Atendimento de chamada. E aqui também algumas configurações de segurança. Assistência de faixa. Alerta de colisão. Aqui você configura o ACC. Esses itens fazem parte do Toyota Safety Sense. Pedal Shift. Ache de seta com assedimento automático. Limpador dos para-brisas com função intermitente. Esse carro já traz sensor de chuva. E a coluna. Você consegue fazer o ajuste. Tanto de altura. Como de profundidade. SW4 em funcionamento. Mostrando para vocês o painel. Que a gente já conhece de outros modelos da marca. Não é 100% digital. Desse lado RPM. Com temperatura. Do outro lado velocidade combustível. E no centro. Essa telinha de 4.5 polegadas. Esses comandos aqui, pessoal. Corrigindo a informação. São referentes a multimídia. Beleza? Desse lado sim. Que a gente troca o que aparece aqui no centro. Inicialmente velocidade em digital. Ele mostra também dados de distância percorrida. Após abastecer. Autonomia. Tem aí também indicador de economia. Mostrando aí dados de consumo. E aqui uma vista. Mostrando algumas informações relativas à segurança. Dados da multimídia. Como rádio FM, por exemplo. Assistência de faixa. Piloto automático. Que você visualiza por aqui. Mensagens de status do veículo. E configurações gerais. Que você pode ligar e desligar. Como assistência de faixa. Alerta de colisão. Sensor de ponto cego. Configurações do veículo. E ajustes do painel. A multimídia. Padrão Toyota. Que a gente conhece também de vários modelos. É uma tela de 8 polegadas. Com Apple CarPlay e Android Auto. Se eu não me engano com fio. Vou confirmar para vocês. Porém, a qualidade do som é muito boa. Assinado pela JBL. Na lateral, esses comandos físicos. Que eu gosto de home, menu, parte de áudio. E aqui para você passar as faixas. Função do telefone e aplicativos. Vocês estão vendo aí a página da home. Mostrando informações de autonomia. Distância percorrida. Tem também aí o histórico de consumo. O comando para você conectar o seu smartphone. Partir do rádio propriamente. Para você ouvir aí as funções AM, FM, Bluetooth, pendrive. O botão menu abre aí alguns ícones de atalho. Com a função do áudio, telefone, informação e configurações gerais. Hora do sistema, idioma. Definições de projeção. Personalização da tela. Definição do tema. Olha só. Com algumas cores diferentes. Colocando aí esse vermelho para vocês conferirem. Além disso, unidades de medida. Histórico de consumo. Animação. Dados pessoais e outras coisas. Configuração de Bluetooth para você conectar o seu smartphone. Telefone propriamente. Comandos por voz. Tem aqui dados do veículo. Wi-Fi. Aqui você visualiza a Toyota Park Assist com volume de alerta e a distância. Beleza? Como eu falei, é um carro bastante seguro. Botão do áudio. Informações. Velocidade média. Tempo decorrido. Alcance de cruzeiro. E aqui para você passar as faixas. Atalho para a telefonia e os aplicativos. Mais abaixo, indicativo dos airbags. Ar-condicionado digital de duas zonas aqui na frente. Com ajuste da temperatura da zona 1 desse lado. Do outro lado da zona 2. Intensidade do vento. Desembaçadores. Recirculador. Comando da atração. 4x2. 4x4. 4x4 reduzida. Assistente de descida. Ventilação para os bancos da frente. Tomadinha USB. Tomada 12V. Carregador por indução. Bem escondido. Mais abaixo. E aqui embaixo também tem esses dois porta-copos. Com essa abertura interessante. A chave do modelo também é diferente. Olha que luxo. Com esse acabamento aqui branco. Traz abertura e fechamento das portas. Abertura do porta-malas. E acionamento da buzina. Câmbio automático. Também essa manoplinha que a gente já conhece aí dos modelos Toyota. Mostrando para vocês a imagem da câmera traseira. Aliás, do sistema 360, né? A qualidade não é muito boa, pessoal. Mas a gente consegue visualizar bem o que aparece aí de obstáculo. Conforme você vira o volante. A linha guia acompanha o ângulo de viragem, certo? Tem aqui também algumas opções para você dar o zoom e muito mais. E traz a função S sequencial. Que você tem essa maneira aí também de passar as marchas. O acabamento aqui muito legal. Assim como nessa parte de cima do volante. O botão dos modos de condução. Ele traz o eco. Tem também o modo normal. E o modo esporte. Controle de estabilidade de tração. Bloqueio do diferencial. O apoio de braço também forrado em couro. E aqui você ganha mais espacinho. Um baú bem fundo. Forrado no material levemente macio. Certo? Porta-luvas. Com essa queda suave. O espaço muito legal. Não estou vendo iluminação, infelizmente. Aqui em cima também tem mais um espacinho para você guardar algumas coisas. Com saída de ar, galera. Então você pode colocar aqui alguma coisa para ficar refrigerado. Retrovisor eletrocrômico. Mais um item de segurança. Comodidade. Porta-óculos. Forradinho. Iluminação da cabine em LED. Caramba, bem forte. Aqui você desliga o alarme volumétrico. Infelizmente, este carro não traz o teto solar. O teto é todo escurecido. Bacana. Tem PQP para todo mundo. Inclusive lá para os passageiros traseiros. E para o motorista também. No quesito acabamento. Macio aqui nesta parte do painel. Porém aqui já era material rígido. Em plástico, né? Para falar a verdade. Aqui macio também. Nesta lateral branca a mesma coisa. Reloginho clássico da Toyota. Com o botão de alerta. Mais duas saídas de som. Assinadas pela JBL. A qualidade é muito boa, galera. Gostei, hein? Não vou colocar uma música aqui. Porque senão o YouTube pode dar um strike. Botão de ignição. Start, stop. E na frente foi basicamente isso. Vamos dar um pulinho na traseira. Aqui você tem a opção também. De colocar algum copo. Alguma garrafa. Show de bola. Do outro lado a mesma coisa. Então vamos lá. Conferir acabamento. E espaço. A começar por essa parte superior da porta. Material rígido. Assim como lá na frente. Assinatura SW4. Iluminação ambiente. Couro na lateral. Onde coçamos o braço a mesma coisa. Mais brilhante. Comando do vidro. Maçaneta encromado. Saída de som. Porta garrafas. Porta objetos. Soleira SW4. E os bancos. No mesmo tom lá da frente. Lógico. Bem legais né. Essa cor aí. Eu gosto. Problema como eu falei. É a questão da sujeira. Abas até que bem pronunciadas. Cinto de três pontos para todo mundo. Apoio de cabeça também. Tem o apoio de braço. E vamos entrar. Para a gente ver aqui. As possibilidades. De espaço. Pessoal. Eu tenho 1,72. O banco. Ele não está totalmente. Ajustado para a minha posição. Ele está um pouquinho mais para trás. E mesmo assim. Olha quanto espaço sobra. Lembrando que você tem a opção. De colocar essa segunda fileira. Mais para frente. Ou mais para trás. Vocês estão vendo essa luzinha aqui. Isso é um acessório. Está colocado por fora. Aqui na loja. Porta revistas. Tem um ganchinho. Aqui também. Acho que vocês conseguiram ver. Por causa desse plástico. Duas tomadas USB. Do tipo C. Atualizadas. E mais um espacinho. Para você colocar. Algumas pequenas coisas. Iluminação. Mais acima. Bem forte. Em LED. E o comando. Da terceira zona. Do ar-condicionado. Olha só. Legal. Aqui o modo automático. Aqui você desliga. Saída nessa parte superior. Esse teto preto. É bem legal. Com esse banco branco. Ficou muito show. Dando aí o requim. Interessante para o modelo. A iluminação ambiente. Não sei se vocês estão conseguindo ver muito bem. Ela é bem discreta. Ajuste da altura do cinto. PQP retrátil. E no quesito altura de cabeça. É essa a minha situação pessoal. É um carro bem alto. Muito alto mesmo. Inclusive. Essa posição aqui. Traseira. Dos bancos. Então você realmente sabe. Que está no SUV. Estou sentado ereto aqui. Na SW4. E sobra aí praticamente. Três dedos pessoal. Quase que eu estou batendo a cabeça aqui. Se eu ficar mais retão assim. Aí eu vou bater. Mas logicamente. Ninguém vai sentado. Nessa posição. Quando você está andando. Você fica aí mais relaxado. Aí. Nessa situação. Sobra aí. Quase cinco dedos. Aliás. Cinco dedos. Então. É um carro bem confortável. Aqui atrás. Falando em aqui atrás. Vamos ver agora o acesso. Para a terceira filiera. O acesso é facilitado. Graças a essa alavanca presente. Nesses bancos. Basta você fazer este movimento. E pronto. Praticamente. Ele fica. Quase que 90 graus. Facilitando demais. Aí você entrar. Nesta terceira parte. Os bancos aqui atrás. Seguem o padrão das demais. Forrado em couro. Na mesma coloração. Cinto. Lógico. De três pontos. Tem um PQP mais acima. As saídas de ar. Que vocês já viram. E esse espaço aqui. Bem generoso. Para você colocar objetos. E como na maioria dos carros. De sete lugares. Meus amigos. Essa terceira fileira. Fica muito sacrificada. Bom. Acho que vocês conseguem ver aí. O perrengue. Que eu estou passando. Aqui no SW4. Joelho. Não está encostando. Mas. Falta um dedinho. A altura também aqui. Fica bastante complicada. Praticamente. Estou encostando a cabeça no teto. Mas enfim. É uma opção legal. Para você que quer bastante espaço. A SW4 2023 vem equipada com motor 2.8 turbo diesel. Que rende 204 cavalos e cerca de 50 quilos de torque. Atrelado ao câmbio automático de 6 velocidades. O 0 a 100 fica na faixa de 11 segundos. No quesito acabamento. Vem com essa capa bem grande. Com o logo da marca. Manta acústica. E ficou faltando a haste. Que não é pantográfica. Motor bem confiável. Aquela coisa bruta que a gente conhece. Dos modelos Toyota. Olha aí galera. Mostrando mais detalhes para vocês. No quesito consumo. De acordo com o Inmetro. Este carro faz na cidade. 9.8. Na estrada. 11.2 km por litro. Mais informações vou deixar na descrição. E é exatamente assim que fica toda a iluminação do SW4 galera. Bonito né? Farol full LED bastante eficiente. Com essa assinatura exclusiva desta versão Diamond. Nos projetores farol baixo. No cantinho iluminação alta. Farol auxiliar de neblina. E aqui embaixo bem discreto. Luz de seta no estilo dinâmico. Ponto positivo. Gosto bastante disso. Repetidor de seta no retrovisor. E a traseira vem com esse estilo de acendimento. Assim como lá na frente. Luzes bem grandonas. Afinal de contas. É um carro muito grande. E olha só. A gente percebe isso na lanterna. Com essa assinatura percorrendo toda a sua extensão. Diferentemente lá da frente. A luz de seta não é no estilo dinâmico. E aqui embaixo fica a luz de ré. Falando em parte de baixo. Duas lanternas de neblina. Do lado ali da iluminação refletiva. A placa na cor amarela. Infelizmente né. Podia ser em LED. Mas enfim. Meus amigos. Vídeo de hoje foi esse. SW4 Diamond. Um carro muito bonito. E aí. Vale a pena. É a melhor opção da categoria. Você compraria esse carro. Ao invés de um carro de luxo. Com sete lugares. Quero saber muito. A opinião de vocês. Mais uma coisinha para mostrar. Para a gente encerrar o vídeo. Com chave de ouro. Até porque já está bem longo né. Desse lado aqui ó. A gente tem também. Os comandos de ajuste elétrico. Do banco do passageiro. Beleza. E aquele porta copos. Diferente. Agora sim. Terminando o vídeo. Pessoal. Esse carro está aqui na Toyota Rodobens. Rio de Janeiro. Vou deixar o contato. Do nosso vendedor parceiro. Na descrição. Gostou do vídeo. Deixa o like. Desculpa aí. Pelo barulho. Um grande abraço. E até a próxima.